O espetáculo da natureza, olha, nosso Deus, é muito lindo, Deus é perfeito, maravilhoso e se revela através dessa maravilha da natureza A mangueira está maravilhosa Olha que lindo Olha a mangueira, gente, vai dar muita manga esse ano E olha o rei, o astro rei, o sol Oi E a tarrinha de flores, elas estão escondidinhas Homem e o seu sonho Louvado seja, meu Deus Louvado seja, os seus maravilhosos, pelas suas grandezas Bendito Deus Tu és soberano sobre a terra e sobre o céu, Tu és Senhor absoluto